e fala pessoal e aí como é que tá beleza gravando aqui um vídeo para vocês aqui no final de tarde eu vou mostrar aqui esse piquete de tamanho como é que ficou após três dias de pastejo aí foi pastejado por 17 animais 17 porrigos pastejaram aqui nesse piquete por exatamente três dias completou hoje a tarde do terceiro dia e o tamanho desse piquete aqui 80 metros quadrados isso aqui é pra vocês ver a importância de fazer o manejo correto eles entraram com altura um pouco passado passando do ponto né também para poder suportar esse tanto de animais num piquete tão pequeno como esse mas comeram por igual não comeram de forma além da conta ficou um tamanho de resíduo bacana com resíduo ainda bacana aqui ó fiz adubação agora com ureia usei uma margem de 150 kg na verdade usei uma margem aqui de 50 kg de nitrogênio por hectare coloquei o equivalente essa quantidade aqui nesse piquete no caso um piquete de 80 metros quadrado eu coloquei aqui 880 gramas de ureia nele que é o equivalente a 50 kg de nitrogênio por hectare o piquete ficou assim pessoal na minha opinião muito bem pastejado os animais se saciaram bem é aqui é mostrar pra vocês também aqui o respeito que eles têm na cerca elétrica e eles comem no limite mesmo mas nada de estar colocando cabeça por outro lado ó para estar roubando capim do outro piquete e é porque assim o meu choque não tá nem 100% bom não porque ó capim todo roubando corrente aí mas mesmo assim eles respeitam bem esse aqui é o próximo piquete que eles vão entrar amanhã aí o capim tamanho também é o mesmo tamanho é 80 metros quadrados e acredito que eles vão passar também aqui a faixa de três dias até mais tô querendo que eles passem aqui quatro dias o caso vai entrar aqui no sábado à tarde dia 5 de ou no sábado pela manhã dia 5 de outubro e quero que eles passejam aqui o sábado domingo segunda e terça para depois voltar para os piquete de curumim esse aqui é o último piquete de tamanha do rodízio que eles estão passando esse aqui é um que eu tenho que eles pastejaram aqui há três dias atrás não fiz roçagem era para não ter dado uma roçada que o resíduo ficou um pouco alto fiz adubação com ureia também e porém ele está em rebrota ainda aqui está meio feio não está muito bonito não o resíduo meio alto era para não ter colocado por eles ter comido mais aqui um pouco ou então passar da tesoura mas na próxima vez que eles comerem aqui eu vou passar a tesoura para deixar o resíduo todo igual e assim ó ele fica mais ou menos que nem esse aqui e aí é o capinha aí o próximo piquete que eles vão entrar ó e eles comem respeitando é de forma muito rígida aqui o choque eles comem não quer saber de passar de roubar de nada aqui amanhã eles vêm aqui dá até um pouco de trabalho para passar eles aqui nessa porteira eles achando que tem um choque mas se deus quiser é coloque eles para cá amanhã para eles fazerem o pastejo aqui nesse piquete aqui é o corredorzinho que eu tenho aqui que dá acesso ao aprisco aqui eles têm acesso 24 horas não né durante todo o tempo que eles estão nos piquetes pastejando todos os piquetes têm corredor dando acesso à área de área de sombra né com água fresca e sombra aqui é outro piquete que eles pastejaram há uns dias atrás que estão em recuperação esse piquete aqui eu acho que eu mostrei no vídeo anterior que eu coloquei os animais eu tinha roçado coloquei os animais e tombou muito mas já está se levantando por conta só por conta própria não rocei nem nada nem levantei está levantando por conta por si aí eles pastejaram esse também esse aqui eu acho que tem quatro dias de pastejo de rebrota quer dizer passaram um dia aqui e isso aqui ficou meio surradinho mas já fiz adubação esperar agora e se recuperar é aqui é outro piquete de tamanho que eu tenho também é ao todo são seis piquetes de tamanho esse aqui já tem mais um diazinho de rebrota aí vai um diazinho para eles voltarem para cá e aqui o corredor daí tem é prossegue para cá até aqui é o corredorzinho que vai dar acesso aos piquetes e que vem para o aprisco aqui tem um cajueiro tem sombra para os animais tem água fresca lá no corcho esses daqui são um lotezinho de 13 animais que estão consumindo concentrado no final do dia aqui no sem confinamento esses animais vão a pasto pela manhã no final da tarde estavam recebendo 1,5 por cento concentrado com 18 por cento de proteína essa semana eu regulei um pouco concentrado aumentei agora a oferta para 2 por cento para tentar agilizar mais o ganho de peso deles para ele chegar no tamanho bom de novembro para dezembro que é o período que a procura vai ser grande aqui para animais os animais já grandes mas tem outros menor então toda não agilizada aí aumentei para dois por cento para ver como é que vai ser a resposta esses daqui são os animais que estão na tipe para quem não conhece a tipe a tipe é um é um sistema de terminação intensiva a pasto é um dos animais já como uma concentrado meio que à vontade o certo seria eles ter acesso direto aqui é o concentrado no corcho água limpa e acesso aos piquetes de pastagem para eles comer à vontade né porém como aqui eles ficam junto com os outros animais os menores aí eu só coloco a ração à vontade e à tardezinha é colocar a ração à vontade que dê para chegar até no outro dia o restinho de ração ainda aí no outro dia coloque eles a parte quando é tardezinha vem de novo para cá e ainda não está 100 por cento à vontade a ração porque eles estão em adaptação é começar a comer aqui comendo 1,5 por cento do peso vivo é lógico que eles já estavam adaptados a comer esses 1,5 se não teria que começar a ir de bem menos um 0,5 por cento até aumentando aos poucos mas como ele já estava adaptado iniciar aqui nessa terminação com 1,5 e já vai hoje coloquei agora um trato de 3,5 acredito eu que vai chegar um ponto que eles vão estabilizar e vão diminuir mais esse consumo é como ainda a exigência deles estava um pouco grande é eles ainda estão comendo comendo bastante aqui mas acredito que vai cair mais esse consumo hoje eu pesei eles deu uma média de gmd deles aqui deu de 221 gramas é pelo motivo daquele burrega ali ó tá com diarreia tá com férminose e ele só deu um gmd de 51 gramas mas esses outros três aqui deu um gmd muito bom inclusive essa aqui ó que chegou aqui muito feio ainda tá feio né mas já tá mais uma barriguinha mais cheia já tá começando a dar engrossada ainda tá com um pouco de diarreia tá com uma papada de verminose é fiz hoje já fiz o reforço nele de do o vermífago e já tô percebendo ele mais cheio esse animal ele deu um gmd de 370 gramas em sete nos últimos sete dias aqui nesse projeto da da terminação intensiva esse burrega aqui deu um gmd de 200 206 se eu não me engano gramas ou foi 216 e essa marrom aqui deu um gmd de 256 gramas ao todo os quatro ficou com um gmd de 221 gramas porém esse aqui arrastou o gmd para baixo porque estava tá com mais de uma semana com diarreia é causada devido à verminose e eu ver o fogo ele tem uns dois três dias e tá melhorando agora acredito que e logo logo ele vai estar recuperando que é um burriga também que vinha no gmd muito bom nas últimas pesagens esse burriga aqui é o que tá mais pesado ele tá pesando um vinte e nove quilos quatrocentos e pouco quase vinte e nove quilos e meio essa daqui tá dando 23 e uns quebrados isso aqui tá dando 23 940 e esse aqui tá dando 21 940 se eu não me engano é isso aí pessoal só um vídeozinho curto para vocês mostrar aqui como é que tá o projeto é quantos animais tem tem 17 animais quem pergunta muito aqui sobre o tamanho dos piquetes meus piquetes são três piquetes na média de 80 metros quadrados cada um nós temos maiores e os menores mas no geral a média essa oitenta oitenta metros quadrados no caso da mil mil e quarenta metros de de área de pasto e nessa área eu tô com 17 animais pastejando é lógico que tem um concentrado que ajuda né a bater a matéria seca e acaba fazendo com que economiza no pasto mas eu mostrei a vocês no início do vídeo o piquete de tamanha que eles vão entrar amanhã e quanto sai dele o próximo aqui ó como é que já tá isso aqui é o curuminho e assim vai depois dele tem um tanzânia lá no final tem mais dois curuminho aqui tem outro tamanha aqui tem outros curuminho aqui em recuperação que tem menos dia de rebrota e ao todo são três piquetes é graças a deus tá dando certo é não precisei mais fazer sequestro tem uns 20 dias ou mais que eu não faço sequestro deles e tomara que continue assim e o tempo tá meio bonito aqui ó querendo nublar para chuva mas aqui tá com 60 60 dias 60 não que tá com 120 dias que não chove quatro meses que não chove agosto e setembro não deu um pingo dia da água aqui não caiu um pingo é graças a deus a gente tem a irrigação aqui que ajuda então é isso aí pessoal se inscreva aí deixa o like e compartilha com os amigos aí que que gosta de criar o vinho e qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários